Para o ano, gostava de fazer este projeto também em outras cidades do Português. Vamos ver, não é? Eles são conhecidos como apresentadores e atores e não necessariamente como desportistas. Mas mesmo assim aceitaram o desafio e participaram na meia-maratura do Porto, apoiada pela RTP. Nós conversámos com eles na partida e a expectativa era razoada. Portanto, a dificuldade desta prova à partida será por correr 21 km. Mas eis que não conto para João Manzaca, a dificuldade... Para mim é a pior parte. Estou-me atrapalhada com os alfinetes. Tentar colocar aqui, já está tudo... Isso para mim já começou e não começou bem. Diana, como é que está a tua forma física minutos antes de começar esta corrida? Ora bem, posso dizer que não está tão bem quanto eu gostaria, mas é o suficiente para estar aqui. Domingos, portanto, para um atleta, isto são peanuts, esta prova. Nem, não diga isso nem a verdade, você não imagina. Se bem na meta vai ver a cara de esforço e de sacrifício com que eu vou chegar. Se chegar... Viro de positivo não falta. E força nas pernas também, não? Também, também. Vamos lá chegar, não sei quando, mas vamos lá chegar. Ora bem, começa às 10h20, conta-se chegar por volta de que horas? Lá para às 8h da noite. A coisa que eu esteja na mesa, a hora de já estar para ir comer, foi o que a minha mulher disse. Faz o que tu quiseres. Quer já fazer uma antivisão da classificação desta prova? Eu não quero ser sexista, mas eu aqui acho que levo a melhor. Uma zarra? Duvido. E não vejo aqui, assim, coxas que se possam comparar com as minhas. É uma coxa bem trabalhada, repara. Bem trabalhada. É uma coxa que vai à praia, não é? É uma coxa que vai à praia. Eu faço sempre essas operações de charme, são manobras de extração. Não vai ganhar, de certeza. Tenho minhas, mas tenho umas boas pernas. Compensa boas pernas. Ricardo, que prova é esta? A meia-maradona do Porto Sport1. É a mais bela prova 21 km de Portugal. Também tem um carinho solidário. Sim. Todos aqueles que cá vêm contribuem este ano com 1 euro para a seleção no meio de nada. Esta é a 6ª edição e começou como o projeto de celebração dos 10 anos da Sport1. Portanto, há 5 anos atrás. Este ano fizemos 15 anos e creio que isto é para continuar. Como é que está a tua preparação física, a tua condição física? Se pergunta-se, vai viver. Não é óptima, não é evidente, a condição física está ótima. E pretende chegar ao fim e fazer os 21 km? Eu não sei, são alguns dos. Não? Não vou correr os 21 km, não estou preparada. Mas no fundo só o percurso do convívio. E tu és uma mulher que gosta de conviver. É, é do Norto que é que eu gosto de convívio, não é? A conversar, a apreciar a vista também. A dizer adeus e beijinhos, que isto é festa, isto é festa. Princesa só assim, não é? Sim, claro. E se queres alguma coisa... Não, não, não. Não há muitos a quererem arriscar correr os 21. Eu vim literalmente para correr os 21. Tento fazer uma boa prova. Tento fazer 6 km em... Uma manhã onde... 39 minutos. É bom, não é? Ou não? 3, 8, 9, 9. Tendo em conta que no ano passado, quem ganhou veste 21 km em 59 minutos, tu queres fazer 6 e 39. Não vai acontecer também. Não vai acontecer de nada maravilhoso. Pois eu falei, já disse, estou em forma médio e menos. Médio e menos.